Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou fazer a avaliação de loja no desafio loja de 100k, que é um desafio muito legal que eu avalio loja dos inscritos do canal e eu falo que você tem capacidade de faturar de 100 mil reais acima, tá? Então olha só, nesse vídeo presta muita atenção que eu vou dar muitas dicas de ouro pra você realmente ajustar e melhorar a sua loja e deixar ela ser uma loja de 100k. Roda a vinheta! Então pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a avaliação de três lojas incríveis e vou falar se elas têm capacidade de faturar ou não 100 mil reais no mundo do dropshipping. Bora pra primeira loja aqui, que é uma loja feita na nossa grande parceira Nuvem Shop. E aqui, gente, é uma loja, pelo que eu percebi aqui, genérica, e eu vou trazer algumas informações importantes. Uma coisa muito legal que eu vou falar assim com grande prazer pra vocês. Gente, você tem assistido cada vez mais os vídeos aqui no nosso canal e tem vindo cada loja sensacional. Pra quem não sabe, gente, eu tenho tutoriais aqui no canal e eu vou deixar aqui pra você na descrição desse vídeo, como fazer loja passo a passo de forma gratuita. E se você quiser um treinamento gratuito pra criar uma loja do zero, entre pra semana do e-commerce.com.br que a gente entrega em quatro aulas sensacional, um treinamento gratuito completo pra você criar uma loja e entender de marketing, pra você vender todos os dias e vender mais, cada dia mais forte no mundo do e-commerce, tá bom? Então bora pra primeira loja aqui, que é essa loja, a Mandoin Shop. Primeira questão, gente, nome incrível, nome sensacional, nome maravilhoso, nome fácil de lembrar, nome chiclete, nome marcante. Muito bem escolhido, parabéns, tá? Muito legal. Ponto importante aqui, tá bom? Eu não gostei do logo, tá? Por que que eu não gostei do logo? O logo, primeiro que não dá pra ler Mandoin Shop com clareza, eu nem sei se tem necessidade de você colocar o nome Mandoin Shop aqui, e se colocar, coloca ele mais compridinho na lateral aqui, tá bom? O logo não tá legal. As coleções, por outro lado, ficou muito bem dividida. O único ponto que eu não gostei muito aqui, olha só. Tá vendo um ponto aqui, olha só? Todas as coleções, quando eu passo o mouse em cima, estão pegando todas as subcoleções. Então assim, você colocou as coleções, subcoleções, como categoria das coleções que já são existentes aqui, beleza? Então é um ponto que você tem que melhorar na barra de navegação, porque tá ruim. Outro ponto, tá bom? Olha só. Aqui nas coleções, né, que você deu destaque aqui, o nome em preto não ficou legal, tá? Tá vendo aqui, ó? Se você vai trabalhar uma arte, que eu acho mais clara pra poder ler o nome em preto. Ou se não, deixa sem nome nenhum e coloca o nome na própria arte, tá bom? Beleza? Então bora lá. Destaque da semana. Bem feito, entendeu? O conceito da última variação de loja, sabe? Tem que ser destaque da semana, promoção do mês. Por que que eu falo destaque da semana? Não precisa ser destaque da semana, mas tem que ser destaque de que a pergunta? Semana, mês, do dia, da quinzena, da temporada? Então tem que estar com clareza por que que você está destacando esses produtos, tá? Produtos bem legais, tá? Muito maneiro. Esse produto tá bombando. Eu queria saber desse aluno aqui, que já tá rodando tráfego, me conta um pouquinho mais, aqui na descrição desse vídeo, sobre o que que você fez por esse nome, se tá rodando tráfego, se tá tendo resultados. Porque pelo que eu vi, tá usando o Vendis Agora. Tem vários produtos do Vendis Agora aqui, muito bem feito, tá? Loja, de uma forma geral, está maravilhosa. Pequenos detalhezinhos que o olho técnico ajuda a melhorar, sem dúvida, vai dar um toque final, igual eu tô falando aqui pra vocês. Os preços estão super bons, tá? Muito bem feita. A presticação de outra maneira. O que precisa fazer é rodar tráfego. Política de entrega, ter uma promoção, o rebolso foi perfeitinho, eu entrei aqui. Formas de entrega, contato, talvez você tenha três formas de contato, né? Ó, barra de contato, não tá funcionando, tá levando pra home da página. Tem algum link errado aqui, tá bom? Olha só. Todas as páginas não estão configuradas de forma correta, não pode trocar. As duas primeiras páginas estão erradas, ó. Contato, quem somos, estão errados. Ponto importantíssimo, gente. Criou a loja? Vai testando todos os links, por favor! Você tem que testar pra ver se tá funcionando. Se não, é um erro. Tira o quê? O que é mais importante? Credibilidade. Pra quem não conhece, tem um tutorial aqui maravilhoso. O tutorial mais, a letra F, que você imaginar, de fantástico, não foda, tá? No mercado, tá bom? Tem aqui, sobre todos os pontos que a loja precisa ter pra ser uma loja de alta conversão, gerar mais credibilidade, triplicar as vendas do mercado. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. de ficar boa essa aula aqui. Corre lá pro tutorial e assista ele completo. Melhora a tua loja de acordo com aquelas dicas que são sensacionais pra você, tá bom? Pra quem não se inscreve no canal, se inscreve, gente. Por favor, porque tem desrotado cada tutorial nesse canal. Só de você assistir eles, você vai começar a faturar os seis dígitos amanhã se você devorar tudo de hoje pra amanhã, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Vamos entender aqui, ó. Homepage, distribuído produto legal, cuidado com o texto aqui. Coleções muito bem feitas, uma historiezinha, tem que melhorar essa historiezinha aqui, mas tá legal. Coleções bem feitas, lançamento do mês maneiríssimo. Coleções estão com erro aqui. Maravilha. Paleta de cores, deu pra entender bastante. Vou abrir um produto dele pra ver se tá bem feito, né? A copy desse produto, tá bom? Headlines, headline, já melhorar de... Aqui, ó. Questão técnica, tá? Melhorar essa página aqui. Se você não conseguir pelo drop-in, melhore na página da Nuve Shop, que vai ficar melhor. Tem uma inter... Assim, intercalando produtos legais, deixa eu ver com página de celular, tá? Porque tá totalmente utilizado pra celular, pelo que eu vi. Ó, o texto aqui da Headlines Melhorar tá pequenininho. O que você tem que fazer? Tá vendo essa barra de cartão aqui? Ela tá com esses quadradinhos. Pega uma outra barra melhor, tá bom? GIF inicial, parabéns, eu consigo entender o produto de cara. Intercalou produto bem... Tá, tá maneiro a página, tá? Gostei de ver. Vamos pegar um outro produto aqui, tá bom? Gente, pra quem não sabe, que eu clico lá direito no mouse, eu consigo ver como se fosse formato celular, tá bom? Deixa eu ver aqui... Vamos pegar uma coleção que eu vi que tem Pet Shop. Vamos ver que tem no Pet Shop aqui. Ó, tá vendo? As coleções estão erradas, viu, pessoal? Isso é ruim. Vamos ver esse produto aqui que tem na minha loja. Escolar, massagerou pra gato, Pet Plus. Beleza. O nome não tá criativo, copiou meu nome, mas tudo bem? Acho que é a minha Pet Plus. Eu acho que sim. Ó, tá faltando melhorar a descrição desse plano com as fotos, tá? Tá meio estranha, tá? Tem que melhorar, coloca headline, spread line, parágrafos, benefícios emocionais, detalhes técnicos do produto, então dá pra melhorar. Nota dessa loja, tá um pouquinho, olha só, essa loja tá um pouco longe de faturar 6 dígitos, tá com categorias erradas, coleções erradas, tem que melhorar bastante, tá? Não tá longe, não vai faturar 6 dígitos, tá longe de faturar, tem mais esses ajustes, melhorar, fazer uma página de produto melhor, acha as páginas gringas, gente, modele, por favor, acopie pro português, usa o mesmo ângulo que ele tá usando, manda ver que você vai ter resultados incríveis, tá bom? Bora lá pra nossa próxima loja aqui, na verdade, isso aqui é uma loja, eu acredito que é uma loja, eu acho que essa loja é uma loja Shopify, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só falo pra vocês aqui, antes de explicar mais nada aqui, CNPJ criado, legal, entendeu? WooCommerce, ah, gostei, tá? Vamos olhar aqui, então, essa loja, tá? Gostei, eu gostei muito dessa Roma, e a forma que as coleções estão colocadas, único pecado capital, gente, dois tipos de fontes diferentes, essas fontes que tem um quebradinho, aqui, essa que deve ser um Times New England, sei lá, como que eles chamam, acho que é esse ou não, da fonte, e aqui, tipo um Arial, um Arial, né? Tá errado, entendeu? As fontes tem que se comunicar entre elas, isso tudo se chama branding, é tipo, verdade visual, marca, então, você tem que trabalhar isso de uma forma muito bem feita, muito bem pensada, muito bem elaborada, então assim, se não você perde a essência, o toque, aquele ponto a mais que a tua loja poderia entregar, tá bom? Então, ponto importante aqui, as coleções são super bem criadas, tá bom? Eu, em vez de favorito, poderia colocar novidade, ou mais vendidos, você pode escolher, aqui em cima, olha só, pode tirar carrinho daqui, finalizar a compra daqui, sobre nós daqui, deixar só rastreio e contar, nada a ver dessas outras coleções está ali, tá bom? Vamos ver um produto, ó, mais vendidos, beleza, lançamentos, coloca algum banner aqui entre um e outro, para dar destaque às divisões de coleções, tá? Amei esse banner aqui, muito bem feita, as políticas estão incompletas, tá faltando políticas de reembolso, políticas de envio, políticas de termos de uso, tá ali, privacidade, beleza? Tá faltando algumas políticas, tá? Ó, envio, reembolso, tem que caprichar, devolução, troca e devolução está ali, então, melhor fazer, tá? Vamos ver se o contato aqui, tá? As formas de contato ali, tá bom? Tá lenta, loja, ó, faltou o, não, o endereço está ali embaixo, coloca o endereço aqui na forma de contato também, tá bom? Combinado? Beleza, vamos ver como estão os produtos, para a gente conhecer, ó, vamos ver aqui, produtos, deixa eu pegar um produto, ver se a pessoa deve ter uma avaliação boa do produto, uma cópia boa, vou pegar sempre o primeiro, que é o mais recente, normalmente, deixa eu ver aqui, preço está legal, gostei muito dos preços, ó, cópia bem feita, se fosse estruturar, desafiar a casa em segundos, olha, bem legal, ele usou o gatilho aqui, da falta de tempo, economizar tempo, bem feita, hein, caramba, gostei de ver, o que está faltando aqui, gente, faltou a avaliação de produto, entendeu? Desculpa, a avaliação do cliente, muito importante colocar a avaliação do cliente aqui, tá bom? Eu não estou vendo a avaliação de cliente, prova social, tá? Uma coisa que eu não gostei aqui desse tema, isso daqui, gente, esse produto relacionado, tem que ir lá para o final, porque então você perde a informação do produto, a avaliação está aqui, ó, entendi, está sem avaliação mesmo, está vendo? Stop Policy está em inglês, não pode ter, que é política de desenvolvimento da loja, tem que estar em português, essa loja aqui, conceito está bom, mas também não vai faturar 100 mil, se não tivesse pequenos ajustes, tá? A descrição de produto está legal, mas olha só, quando você entra aqui, gente, você vê esse monte de produto logo, recebida, você já perde a descrição, que é muito importante para conversão, entendeu? Muito importante mesmo, outra questão, se você quer o compra, você está colocando aqui embaixo o botão de comprar, você tem que botar lá em cima, para clicar no botão de comprar, esse botão de comprar aqui, tem que ser super, hiper, mega chamativo, essa cor aqui, só está sumida, ele não pode combinar, com nada do tempo do botão de comprar, se não, fica o quê? Um ponto cego dentro da tua loja, ele está cego no momento, tá bom? Beleza? Combinado então, então não está legal, pode melhorar e muito mais, descrição de produto, está boa, está maravilhosa, caprichada, está fazendo prova social, faz três testes de compra, deu certo, pode rodar tráfego nessa loja aqui, tá bom? Os produtos estão legais, tem bastante produtos inovadores aqui, tem aluno meu faturando muita grana com esse produto, tem aluno faturando grana com vários produtos aqui, mas com vários produtos bons para rodar tráfego, tá bom? Última loja aqui, Luminar On, gente, olha só, por que eu trouxe essa loja aqui? Uma loja não é criar, ela é manutenção para você ter sucesso, inclusive o novo treinamento que a gente está criando, o Loja em 7 dias, eu falo muito de manutenção, porque olha só, está tudo bando da Black Friday, está totalmente fora de época, nós estamos dia 14 de abril, e está tudo desatualizado, então é um problema que você tem na tua loja, entendeu? Então aqui, você tem que atualizar a tua loja, outra questão, não escolheu uma parede de cores bem feita, não está tão legal, está meio estranho, assim, está totalmente incompleta, essa loja aqui, não fatura nem 5 mil reais, tá bom? Beleza? Políticas tudo aqui, tem que dar uma organizada, e outra questão, tá? Vamos entrar aqui, criou coleções assim, toda coleção tem que ter produto, tá? Muito importante, está vendo? coleção vazia, não pode, não pode, beleza? Combinado? Para quem está com dificuldade de fazer layout, gente, na sua loja, vou deixar uma dica de ouro aqui, ó, aqui tem uma ferramenta, vai lá, página.prolabecom, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem todas as informações, você pode clicar aqui, ó, testar grátis, e basicamente, criar banners, imagens, tudo de forma gratuita, para a sua loja, e super mega profissional, tá bom? Muito importante para vocês, tá? É uma ferramenta incrível, gente, olha aqui, por exemplo, quando você criar uma conta, você vai ser levado, para essa parte aqui, que tem vários banners, maravilhosamente, bem feito, que é só você reaproveitar ele, e usar ele na tua loja, por exemplo, aqui, digamos que você vai usar esse banner aqui, você vai clicar em editar, ele vai abrir no Canva, e com cliques fácil, usar esse template, e vai usar na tua loja, e ponto final, você só vai modificar aqui, os textos, colocar o logo da tua loja, etc, pronto, o logo está pronto, a identidade está pronta, e é acesso ilimitado, de imagens para você, tá bom? Então, fica a dica para vocês, e se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aí, uma dica da tua loja, pergunta sobre a sua loja, que vão poder ajudar você, realmente, a buscar o melhor sucesso, aí no mundo do dropshipping. Nesse quadro aqui, gente, a dica de ouro para vocês é, seguem a risca, tem várias outras avaliações de loja aqui no canal, assista com detalhe, bota a sua loja lá no Instagram, para mim avaliar, vou deixar o formulário aberto, uma semana que vem, para vocês preencherem, com a loja de vocês, que eu faço uma avaliação, tá bom? Eu deixo um grande abraço para vocês, até mais, e fiquem com Deus, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí